Salve, salve Brasil! Salve, salve mundo! Salve, salve planeta Terra! Ricardinho, salve, meu amigo, meu irmão! Você tá discriminando o Marte? Hã? Você tá discriminando o Marte? Eu tô. Tem gente assistindo a gente lá. Você não discrimina o Marte, não? Eu não. Eu sou inclusivo. Sério? Tem marciano... Você não conhece ninguém lá? Tem marciano... Eu sei que pensa o Facebook lá, bomba, brother. É? É. Sério, eu sei que eles eram mais avançados que a gente, porque o Facebook aqui tá mal das pés, não? Tá nada. Tá nada? Tá nada. Sério? Oxi. Você acha? Vá por mim. Você usa? Mande um abraço pros marcianos. Um abraço pros meus amigos marcianos. Pra você, o marciano é verde ou vermelho? É azul. Azul? Da cor do foguete. Não é não, pô? Da cor do foguete. É? É. Bom, pra você, meu amigo marciano, dá cor azul. Um beijo do foguetão. Sou Bruno Oliveira, começando o episódio 41 do Foguete Sem Ré. O primeiro episódio da nossa segunda temporada, Ricardinho Sá. Que incrível. Chegamos na segunda temporada. Existe uma frase pra definir, é emblemático. O que? Esse episódio. Esse episódio é emblemático. Pra o foguete e pessoalmente pra você que você já abriu seu coração. E antes da gente começar, roda a vinheta. Oh, Ricardinho, que coisa boa. Estamos de volta. Bom, episódio 41 do Foguete Sem Ré. Você que nos acompanha, meus amigos e minhas amigas. Sem muitas delongas, vocês não imaginam a importância do episódio 41 do Foguetão. Inclusive, é por isso que eu fiz questão de abrir a segunda temporada do Foguete Sem Ré com a nossa convidada de hoje. Ela é consultora empresarial. Ela é PhD em psicologia social. E particularmente, ela virou meu cérebro do avesso. Eu tive o privilégio de fazer um curso de liderança com ela. Onde ela foi a facilitadora, a transformadora, em 2013. E sinceramente, com toda a pureza da alma, se eu não tivesse feito, participado daquele curso naquele momento, eu acredito demais que eu não estaria aqui hoje. Porque essa formação me trouxe uma carga tão grande, tão forte, que eu acho que foi por isso, eu acho que as pecinhas da vida vão se encaixando, né? Às vezes, eu acho que a grande maioria das vezes a gente tenta planejar demais, e aí vem alguém lá em cima e diz, Ei, campeão, quem controla o jogo sou eu. E aí, às vezes, a gente quer encaixar uma peça que não é pra ser encaixada naquele momento, e aí ela vai se encaixando de outra forma, e aí as coisas e as melhores coisas da vida vão acontecendo. E foi um momento muito importante quando eu encontrei a convidada de hoje. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mesmo distante, acompanhando ela distante, tem um carinho, uma admiração muito grande. E confesso a vocês que, sinceramente, foi uma das primeiras pessoas, quando a gente lançou o projeto do Foguete Sem Ré, o Ricardinho, foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei na lista, mas essa pessoa não estava morando aqui no Brasil, nossa convidada de hoje não estava morando aqui no Brasil. E quando eu vi ali no Instagram, a função do Instagram e tal, meu Deus, ela está aqui! Eu fiz! Cris, grave um episódio comigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. A casa é sua demais, demais, demais. Muito obrigada, Bruno. Fico super emocionada com suas palavras. Eu acho que quem trabalha com o coração, quem, pelo menos, se esforça de colocar o coração em primeiro lugar, trabalha com sua vocação, não existe gratificação melhor do que ouvir palavras como essa. Então, eu sou uma felizarda também de fazer parte da sua história, você fazer parte da minha história. A gente se encontrou, como a gente vai se encontrando com tantas pessoas no nosso trabalho, na vida. E essa arquitetura divina que vai nos unindo, as pessoas vão aparecendo no momento certo, seja na nossa família, seja no nosso meio social, no nosso meio acadêmico, no nosso meio profissional, amical. E essas pessoas vão fazendo parte da nossa vida. E cada uma vai proporcionando, como você colocou, Deus vai olhando de lá de cima, já que esse ano pode ser muito difícil, bota ele aqui, no curso desse, que pode mexer um pouquinho com a cabeça dele, com o coração dele, com o espírito dele, com as emoções. E aí a gente passa a dar um significado diferente às experiências que a gente vive. Porque o que mais importa não é o que a gente vive, é o que a gente interpreta do que a gente vive. É como a gente lida com o que a gente vive. É o que a gente extrai do que a gente vive. Porque momentos bons, momentos ruins, pelo menos a gente os nomeia assim, momentos ruins, mas são muitas vezes esses momentos que mais fazem com que a gente dê uma virada de página nas nossas vidas. E assim como a física nos ensina, toda nova ordem é precedida por um caos. Então que façamos as pazes com os caos da vida, com as crises, as crises da vida, para que a gente possa dar saltos de qualidade, saltos de coração, e principalmente de novos patamares de consciência, para que a gente seja mais feliz, que no final das contas é isso que a gente quer. Obrigadinhos, prepare o dedo, prepare o dedo de edição, que hoje, meu amigo, é corte em quilo. A gente vai postar, publicar, fazer corte em quilo, viu papai? Se prepare. Um forte abraço, Gabriel Lobo Santiago. Terá de trabalho. Para fazer a decupagem. E outra, os cardzinhos também das frasezinhas, né? O BG branco, a frasezinha azul, do live de quilo, papai. Inclusive, senhoras e senhores, por favor, por favor, conselho de amigo, prepare o caderninho, prepare a caneta, que hoje é dia de aula, de aula. Tentem, mas você faz o seguinte, você está assistindo, você vai, pausa, assiste de novo, pausa, assiste de novo, volta, pausa, né, Ricardo? E aí vai conseguindo trazer, captar todos os insights. Isso vale a pena. E a Cris vai trazer isso para a gente. No próximo, nós abriremos aí para, para inscritos premium, o backstage do Foguete Sem Rec, aí você aprende o triplo. Sim, com certeza. Com certeza. Podia ser um NFT, da galera acompanhada aqui. A conversa, só que a NFT já caiu. A conversa pré-episódio. A conversa pré-episódio, é verdade. É, nego. É verdade. A gente tem um privilégio aqui de pegar cada coisa antes do episódio começar. Antes da gente começar, Cris estava falando aqui, eu parado aqui, tentando anotar tudo que ela estava falando, isso aí já dava um episódio. Cris, me diz uma coisa. Quem é Cristiane Barreto? Para a gente começar. Acho que Cristiane Barreto é uma buscadora de si mesma, de fazer o bem, de se tornar uma pessoa melhor, de aprender com seus erros, com suas falhas, de ser intensa e também de mergulhar no autoconhecimento, de mergulhar em universos dentro de mim, difíceis muitas vezes, dolorosos, vulneráveis, de toda a minha história. Mas é uma pessoa que é persistente, que é muito amorosa, que trabalha com muito coração, com muito empenho, que tem muitos sonhos, no sentido de, principalmente, de ter paz, de consciência, o máximo que eu puder. sonhos mais íntimos, digamos assim, de conquistas íntimas para o meu espírito nessa encarnação. Eu invisto muito na minha espiritualidade, no sentido de energia, de tempo, com o meu professor, há já quase 20 anos, de espiritualidade, Benjamin Teixeira de Aguiar, que é Sérgio Pano, que é médium, atualmente reside em Nova Iorque, e a Sociedade Maria Cristo, da qual ele é fundador, órgão consultivo das organizações unidas, então, da ONU. Então, eu sou isso, em essência, essa é a minha alma. E disso tudo, Bruno, sai a minha vontade de estudar. Sou uma estudiosa, uma pesquisadora, se deixar, eu fico ali no cantinho, lendo o livro. Sou uma pessoa que tem hoje uma vida muito reservada, porque ou eu estou trabalhando, ou eu estou com pessoas muito próximas a mim, ou eu estou estudando, estou lendo, isso é uma parte que eu gosto muito. Uma pessoa que passou por muitas dificuldades, com experiências de dificuldades de empreendedorismo também, que viveu histórias de precisar se reinventar muito, que quebrou muitos paradigmas, os meus próprios paradigmas, e precisou enfrentar algumas coisas, mas que também é uma guerreira. E que está sempre buscando ser um pouco melhor para servir um pouco melhor. Acho que é um pouco disso. Que massa. Tem uma... Quando eu participei de todo esse processo de transformação que eu participei, foi você quem funcionou isso, você me ensinou duas coisas que para mim foram bem marcantes e eu uso muito até hoje. A primeira delas, que não existe, se quiser diminuir... Está tranquilo. Viu, cara? Tem um gás aí no ar-condicionado que é sem roteiro mesmo. Uma coisa que eu uso até hoje é que você batia muito na tecla e a gente teve uma... um preview disso antes de começar o episódio foi sobre que não existe separação entre vida profissional e vida pessoal, é tudo vida. Isso foi a primeira coisa. eu lembro de ser muito marcante sua fala nisso. E uma outra coisa foi... Às vezes você perguntava uma coisa e aí falar... Por mim, quem estava respondendo era... Não, porque a gente lá na empresa... É você... A gente não. Você. queria começar dando essas duas deixas para ver você falando em relação a isso, Cris. Maravilha, Bruno, você lembrar disso. Duas coisas, principalmente a segunda, que muitos alunos e alunas que passaram por cursos comigo relatam. Acho que a primeira coisa... Eu lembro que eu li isso de um autor. Não existe vida profissional e vida pessoal. Existe vida. E eu vi muito de uma criação que vida é trabalho. Então, acho que eu digo muito para ver se entra no meu... No meu ambiente, né? Para ver se eu consigo viver muito. Eu sou muito voltada. Sempre fui muito voltada a trabalho. Desde adolescente trabalho. Sempre fui nas minhas férias trabalhar. Meu pai era comerciante, né? Aqui em Sergipe. Muitos conhecem a minha história, a história da família. Então, desde a adolescência, a gente trabalhava nas férias, né? E aí eu via, né? Naquela época, então, não era só uma questão do grupo familiar ou do comércio, mas existia aquela crença que existia, entre aspas, bem entre aspas, né? Vamos falar sobre isso depois também. De que vida é trabalho, né? E eu lembro que era muito forte porque o negócio dele era no ramo de uniforme escolar. Então, eu trabalhava julho, dezembro e janeiro e o resto do ano eu estudava. Então, eu criei meio que uma síndrome de lazer, né? Que era tipo assim, nossa, férias é trabalho. Se eu não estou trabalhando, então eu estou estudando. Então, a vida é isso, né? Eu confesso que quando a gente começou a trabalhar, eu e meus irmãos muito novos, né? No comércio, eu vivi muito aquilo de uma forma muito intensa, né? Até fazer uma transição de carreira. Então, eu acho que a questão da gente hoje ter essa perspectiva, né? Cada vez mais forte porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é como a gente sente isso no nosso coração e outra coisa é o quanto a gente consegue aplicar isso na nossa vida, né? Principalmente quem ama o que faz. Porque quem adora o que faz e já tem uma tendência a trabalhar muito, se não tiver cuidado, mergulha e fica ali, né? Atolado em trabalho. Porque gostar muito do que faz pode ter uma maior dificuldade ainda de deixar de fazer aquilo que se faz, né? No âmbito, digamos assim, profissional. Eu fui mãe muito jovem, então, também foi um desafio muito grande pra mim. Hoje meu filho já vai completar 25 anos. Então, aquilo foi muito importante pra eu ir começando a ver que vida não era só trabalho. Inclusive, eu tinha uma criança em casa e que eu precisava cuidar e precisava olhar pra outras esferas da minha vida. Eu acredito que todos os cursos, né? De graduação, doutorado, pós-doutorado, as especializações que eu fiz, as certificações nacionais, internacionais, tudo isso compõe e traz um arcabouço conceitual importante pra respaldar o trabalho. Mas eu gosto de dizer sempre que, desculpe ser grosseira na palavra, mas que a nossa melhor ferramenta somos nós mesmos. Então, várias pessoas podem estudar a mesma coisa, né? Mas como nós vamos interpretar? Como nós vamos entrelaçar? E, além de tudo isso, como nós vamos passar e proporcionar um ambiente de aprendizagem, né? Em cursos, por exemplo, em capacitações ou com clientes de qualquer ordem de trabalho. Hoje eu trabalho com palestras, com consultoria. Dentro de consultoria tem uma série de serviços, né? Desde planejamento estratégico até gestão de cultura, processo de assessment, de perfil, mentorias e capacitações na área comportamental. Então, eu acredito que a gente pode estudar muita coisa pra facilitar trabalhos como esse. mas a nossa história, e você que bem o diga, que você sempre compartilha aqui, né? A nossa história, quem nós somos e o que nós estamos nos tornando, porque não pode olhar só no retrovisor, não posso olhar só pra trás, né? Então, assim, já estudei, né? Eu brinco que eu adoraria dizer, eu já tenho um certificado de que fui pra academia, né? Meu certificado foi de recente, ó, de 2020, eu não preciso ir mais, né? Mas, na verdade, a academia é hoje, né? A educação continuada diz que a gente precisa estudar e ler, né? E se preparar sempre. Então, ouvir um podcast hoje é uma aula, né? Hoje a gente assistir um vídeo de cinco minutos é uma aula. Hoje a gente tá no carro ouvindo um rádio que tem uma coluna lá, né? De um tema interessante, a gente tá estudando. Não é só se matricular num curso, mas a depender da formação, da metodologia, principalmente de um curso, aquilo pode trazer uma diferença muito grande, que foi seu depoimento inicial. Então, nós temos ali, você participou de um curso comigo onde tem uma metodologia que foi estudada, né? Uma metodologia que foi preparada pra aquilo. Então, nada do que acontece naquele ambiente de treinamento, ele é por acaso. E ele quebra muitos paradigmas, por exemplo, de cursos de liderança, né? Então, estudar a liderança, desenvolver a liderança, não é só ler livros, né? Isso a gente pode sair, desculpe o termo, mas vomitando uma série de conceitos, falando, inclusive, de uma forma muito difícil e rebuscada, mas isso não vai levar à aprendizagem. Então, a gente tem que se conectar com o coração. A gente tem que estar com a mente o mais lúcida possível, preparado em termos de conhecimento melhor possível, o mais atualizado possível, mas a gente precisa se conectar com pessoas. E na hora que a gente se conecta e que a gente abraça a nossa vocação, e ali está uma facilitadora, confiando que o grupo tem maturidade para dar conta das provocações que são feitas, né? E aí, quando nós fomos muito aculturados e ainda somos para dizer todo mundo pensa assim, ir na sala do seu gerente e dizer assim, olha, eu queria dizer só que assim, olha, aqui entre nós todo mundo está desmotivado, não é que é todo mundo, né? Eu estou sendo porta-voz mesmo do grupo, porque é um fenômeno, é uma fenomenologia de grupo, todo mundo quem? Qual é o nome de todo mundo? Eu estou motivado, eu estou desmotivado, o que é que me traz até aqui? Então, a gente tem uma leitura. Se nós não sabemos ler de forma um pouco mais apropriada, porque somos seres extremamente complexos, e uma caixinha de surpresa, porque a cada nova experiência que a gente vive, a cada nova conexão e contato, a gente aprende alguma coisa e a gente descobre uma coisa também da gente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cultura, é como se fosse a cultura, né? Dependendo da cultura que você entre, familiar, social, até mesmo em uma festa, né? Dependendo, vocês proporcionam isso, então, dependendo do ambiente que a gente entre, aquele ambiente, ele vai despertar algo de mim, ou que eu conheço e ou, né, que eu também desconheço. E aquilo que a gente desconhece de nós também pode, pode nos alegrar, mas também pode nos assustar, né? Aqueles eventos que nós fomos criados para ter sucesso, né? Sempre dá certo, né? Mulheres, então, nem se fala da tirania da beleza, né? Todos os modelos de beleza. A gente tem tanto... As redes sociais hoje, todo mundo tem sucesso, todo mundo, já todo mundo fez seu primeiro milhão, né? Se você tem 30 anos e não fez seu primeiro milhão, você tem algum problema, né? Ou assim, quais são cinco passos da liderança, né? A gente vai falar do livro que eu estou lançando agora, a segunda edição, em dezembro, cinco passos de liderança. Como assim cinco passos de liderança? O que a gente está vendendo para as pessoas? Acredite, só acredite que você vai ser um empreendedor de sucesso. Só acreditar, aí faça bem força. Faça uma força aí que você vai ser um empreendedor de sucesso. Mas a gente não ensina as pessoas, isso já não funciona, fato. Mas a gente também diz, a gente não ensina as pessoas a ter fracasso, a falir. Eu fui uma pessoa que passou por falência na família, na empresa familiar. Eu sei o que é isso. Você estava relatando, você sabe o que é isso. Falência, divócio, demissão, qualquer coisa, perdas de entes queridos, muito próximos, qualquer coisa que cause a diversidade. É, por exemplo, Bruno, que os americanos estão querendo de profissional. Mas não só os que passaram por a diversidade, mas o que você aprendeu com aquela diversidade? Então, para a gente pensar em vida pessoal e vida profissional, voltando àquele outro ponto que eu abri muito, e me ajude, por favor. Mas o ponto de vida pessoal e profissional é que simplesmente antes da gente ser um profissional, isso está aí nos posts da vida, de Facebook, de Instagram, nós somos uma pessoa. Não existe liderança de fora para dentro. A liderança é inside out. A liderança é de dentro para fora. Eu sou um líder, primeiro eu sou um líder quem eu sou e não o que eu estudei. Eu posso até falar uma série de coisas e achar que eu sou lida porque eu tenho muitas palavras bonitas e conceitos muito bonitos para falar, porque estudei muito e li não sei quantos livros. Mas o meu comportamento revela quem eu sou. Eu estou me revelando o tempo todo para as pessoas, como eu trato as pessoas, que consideração eu tenho ou não. Ou se a pessoa diz assim, ah, olha, a gente está pensando nisso e aí você disse, né, ai Cris, você dizia assim, e você está pensando o quê? É uma provocação. A gente ou você. A gente ou você. Ou você pensa o quê? Fale de você. Deixe inclusive que os outros falem deles. Fale de você. Para quê? Para que você se conheça. Para que o seu cérebro, o seu inconsciente, inclusive, você se revele. A partir do momento que a gente se revele e diz o que a gente pensa mesmo, a gente se torna uma pessoa mais autêntica. A gente também se liberta. É bíblico, né? A verdade vos libertará. A nossa verdade pessoal. Quem nós somos de fato? E nós estamos cansados. A nova geração, inclusive, está cansada de tanto blá, 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 tanta conversa, né? De que olhe para o lado e diga, você é campeão. Olhe para o outro lado e agora diga, mas você é tudo de bom. É, ok. Baseado em quê? Baseado em quê? E aí a gente quebra, a gente é demitido, a gente recebe uma avaliação de desempenho numa empresa que diz que a gente não é nada aquilo que o nosso ego nos iludiu ou que os nossos amigos e amigas inflaram o nosso ego dizendo, né? Quando assim, feliz aniversário, continue essa pessoa maravilhosa. Continue melhorando. A gente tem um lado maravilhoso e a gente tem um lado tenebroso. A gente tem um lado de alegria, de tristeza, de vontade de trabalhar e vontade de ficar dormindo. A gente tem ânimo e tem preguiça. Ou seja, nossa vida pessoal e profissional é vida porque está tudo interligado. todas as áreas de nossa vida estão interligadas, né? E a gente vem, inclusive, de um pensamento. Se a gente for estudar a história da administração, a gente vai ver que a gente aprendeu uma perspectiva sua administradora graduada em administração. A gente aprendeu uma perspectiva muito cartesiana da administração. E a gente vive cada vez mais a biologia, a física, a antropologia, a psicologia social e tantas outras ciências vêm mostrando para a gente que, na verdade, e a gente tem aí uma série de estudos sobre isso. Não precisa ir muito longe, não. É só a gente ter bom senso. Eu, se eu saio, dependendo de como eu saia de casa hoje, não tem como dizer assim, na hora que eu entrar pelaquela porta, eu sou outra pessoa. É, faz como isso? Mente, finge, é psicopata, não acessa emoção, não acessa sentimento, finge que está tudo bem. É diferente de dizer assim, eu estou gerenciando minhas emoções. Hoje eu estou conseguindo gerenciar minhas emoções. Mas se eu estou completamente fora da casinha, eu tenho que ficar na minha casa, inclusive física. Eu não posso entrar no trabalho destrambelhada assim. Eu tenho responsabilidade por aquelas pessoas que eu influencio enquanto líder. Por aquilo que eu estou falando aqui. Deus ajude, né? Que ajude outras pessoas. Mas que também filtrem aquilo que não fizer sentido. Porque é do meu modelo mental. Então, quando a gente diz assim, olha, eu penso dessa forma, a gente está colocando a cara na vitrine. então diz assim, olha, é melhor você não dizer qual é o seu partido político, é melhor não dizer qual é a sua religião ou qual é a sua espiritualidade, é melhor não dizer essas coisas, para quê? Para manipular? Liderança é diferente de manipulação. Quem agrada todo mundo não está exercendo uma liderança autêntica. As lideranças precisam se expor e estar dispostas a se indispor. e na hora que uma facilitadora ou cada um coloque aí na sua profissão, faz uma provocação, está te convidando para um nível mais elevado de consciência sobre si mesmo, si mesma. Então, a gente gosta daqueles professores e professoras que passam a mão na cabeça ou a gente gosta daqueles, poxa, aquele dali eu estudei para caramba, né? Aquele dali eu tive uma inspiração. Liderança tem a ver com inspiração, mas liderança não tem a ver com fazer tudo que as pessoas querem. Isso é impossível. Nem a gente pode fazer as coisas todas que nós queremos. Eu não posso ser tudo o que eu quiser. Eu não tenho estrutura física para dar a pirueta de Daiane dos Santos. Então, acredite que você pode tudo o que você pode. Peraí, muita calma nessa hora. Agora, talvez você possa muito mais do que você imagina e talvez precise trabalhar a sua autoestima, principalmente seu autoconhecimento, descobrir quais são os seus talentos. Isso é um trabalho para a vida toda, Bruno, né? Então, quem diria que, sei lá, há 20 anos atrás você diria que teria competência para estar aqui, teria condição de estar aqui, poderia dizer, não, eu não me vejo nisso, porque eu ainda não me vi, eu não vivi talvez o suficiente para isso. Eu poderia dizer, não, eu me vejo fazendo isso realmente. Então, nem tudo o que a gente vê agora, né? A gente vai realizar e nem tudo o que a gente não vê agora, a gente vai deixar de realizar. Então, esse processo de busca de quem somos, ele é um processo eterno. infelizmente, nós todos aqui, acredito que Ricardinho também, recebemos muito pouco estímulo para isso. A gente ainda tem um favoritismo por buscar conhecimento, 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 nada contra, meus títulos depõem contra essa minha fala. Essa não é a questão, mas eu trabalho com conhecimento, né? Então, eu tenho que me atualizar sempre, os profissionais de todas as áreas também. A questão é, paralelo a isso, amigo, amiga, você faz o quê? Paralelo a isso, você faz o quê? Porque, sua energia, inclusive, de liderança chega primeiro do que você. Sua energia não mente, né? Então, a gente vai ser tocado pela história das pessoas, mas pela nossa história também. Então, desenvolver a nossa empatia, desenvolver, trabalhar a nossa espiritualidade, não no sentido religioso, mas no sentido de imprimir significado e propósito. O mundo do trabalho, a Universidade de Harvard, por exemplo, extremamente renomada, em termos de gestão também, já nos ensina isso. A capacidade de intuir, temos que desenvolver a capacidade de intuir. Jack Welch, muito conhecido no mundo de gestão, não mais entre nós, mas ele já falava disso há muitas décadas atrás. Eu lembro que um dos artigos dele, numa revista, ele falava sobre a liderança que intui, mas a gente tem preconceito com intuição, a gente quer muito razão. E aí tem um professor também de Harvard, que se chama George William, e ele fala assim, a gente está muito cerebral, e a gente precisa liderar com... O cérebro é preguiçoso. E o cérebro é o órgão mais econômico que tem no nosso corpo. E é de neurociências que a neuroliderança cresce muito hoje para a gente entender esse nosso comportamento. Então, a neuroliderança mesmo mostra isso. Olha, se você simplesmente quer colocar um ambiente de medo nas organizações ou na sua equipe, sua equipe vai te obedecer por medo. se você der três gritos numa criança, ela vai te obedecer. Por medo, ela não vai se transformar. Ela não vai melhorar. Ela não vai crescer. Se você ainda chega na sua empresa e diz, porque aqui sou eu que mando, e você precisa bater na mesa e gritar com as pessoas para mostrar a sua autoridade, isso não tem nada a ver com liderança. Liderança não funciona assim. Então, eu acho que dentre outras coisas que você me provocou e principalmente de a gente se ajudar, inclusive enquanto amigos, não precisa estar num curso ótimo para quem aprende isso, mas para a gente levar para o dia a dia. Na hora que a gente diz assim, eu penso dessa forma, eu sinto dessa forma, a gente está praticando comunicação não violenta, a gente está praticando ser verdadeiro, a gente está praticando assertividade. Ser mais assertivo. Não, deixa eu ir direto ao ponto, isso é estratégico. deixa eu ir direto ao ponto, olha, veja, porque naquele, eu li um livro um dia que aconteceu isso, as pessoas, eu estou fazendo essas análises, todas as pessoas, todo mundo se acha um pouco, veja, o problema, Cristiane, é que agora a gente não tem que ser mais líder, a gente tem que ser psicólogo, psicóloga. Não, você não tem que ser não, você não é, você não estudou para isso. Esse tem que ser duro, né? E a sociedade que a gente vive hoje tem muitos, inclusive eu estava falando isso com um dos meus sócios, assim, a sociedade, meio que pede que a gente tenha que ser muita coisa, né? E acho que as pessoas se cobram muito. Você estava falando, eu notei uma fala sua, que todo esse processo de autoconhecimento, de você se permitir ser você mesmo, dentro de uma corporação, precisa de uma maturidade cultural absurda. por exemplo, imagina só uma pessoa do seu time e dizer, poxa, hoje eu não estou bem. Porque se ela não estiver bem fisicamente, ela pode ficar em casa, não pode? Né? Mas se ela não estiver bem, ela não estiver com energia boa, ela não estiver bem para desempenhar o papel que ela tem que desempenhar dentro da corporação e não apresentar aquele atestado porque não tem nada que um exame detecte, né? Como é que uma corporação vai agir em relação a isso? Você ser um gestor, você ser um executivo e você simplesmente cancelar a sua agenda daquele dia porque você não está bem. Não, não estou afim hoje. Né? Precisa ter uma maturidade e aí, quando a gente entra em uma sociedade que a gente tem que ser muita coisa, né? Você não se permite não estar bem. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo aí fora, né? Isso me chamou muito a atenção na sua fala. Perfeito, Bruno. Eu acho que a gente poderia falar de cultura de humanização nessa sua provocação. A gente vê hoje os estudos de cultura organizacional crescendo um absurdo, né? Peter Drac, que foi assim, considerado, né? O auto-ápice de administração que cunhou o termo, inclusive, era do conhecimento. Ele tem uma frase muito famosa que diz que a cultura engole a estratégia no café da manhã. É uma frase traduzida do inglês e o café da manhã, o que ele quer dizer com a cultura engole a estratégia no café da manhã? É que a gente faz, inclusive, um planejamento estratégico, tudo muito bonito, sabe? Tudo lindo, ideologia ótima. A gente coloca lá nas caixinhas de cada departamento quais são as metas, quais são os objetivos estratégicos, nosso mapa estratégico, nossos indicadores, nosso plano tático, nosso plano de ação. Mas, na verdade, aquela cultura, aquele jeito da empresa ser, sustenta aquela estratégia. Tá, Cris, mas por que você falou isso de humanização? Hoje a gente ouve muito assim, nós temos que ter uma cultura de humanização. Ou, nós já somos uma cultura de humanização, porque saiu aí em umas revistas, sabe? que é legal ter uma cultura de humanização. E a gente tá dizendo que a gente é cultura de humanização. Aí a gente bota aí outdoor, né? Frontlight, a gente bota banners nas redes sociais, que nós somos, nós cuidamos das pessoas, nós somos muito humanizados. Pinta as paredes do escritório, bota uns quadros. Bota ping-pong, bota isso, bota aquilo. Mas, na verdade, nós somos resultado. Bom, amigo, se você não entregar aqui o número, eu, inclusive, vou te constranger no final do dia, na frente de todas as pessoas, de uma forma, talvez não avassaladora e escancarada, porque hoje tem nome assédio moral, né? E a gente sabe que assédio moral e assédio sexual, né? Eu dou muita palestra sobre isso. Isso sempre existiu, só não tinha nome e penalização, né? Mas, se a gente for pra uma cultura de humanização, excelente seu exemplo. Imagine que a pessoa tá passando por uma crise existencial forte de um divórcio, um trauma. De uma forma, foi de uma forma extremamente traumatizante um divórcio. Vamos pegar só um caso desse, né? Ou uma mãe acabou de um pai, uma mãe, acabaram de descobrir uma doença de um filho ou de uma filha. E aquilo tá, né? Desestruturou naquele dia emocional, psicologicamente. E se não tiver nada disso. E se tiver uma crise... E simplesmente a pessoa não está bem naquele dia. Isso. Você não serve pra gente. Você, a partir dos pressupostos, não existe o benefício da dúvida, né? É parte do pressuposto que você tá mentindo, que você quer colocar um atestado, né? médico quando existe e quando não existe, não tem muito acordo. E assim, o quanto nós temos maturidade pra lidar com isso? Como é que nós enxergamos trabalho? Existem pesquisas tristes que somente 20% das pessoas trabalham naquilo que gostam. Sério? Sério. Infelizmente, né? Mas nós não podemos e a gente vê o mercado assim, palestra motivacional, mais uma palestra motivacional. e bota todo mundo pra pular, bota agora todo mundo pra dançar e levanta o braço, né? Parece um circo algumas palestras motivacionais. E os auditórios estão lotados pro circo. Porque a gente adora atalho, né? A gente quer um frisson de dizer assim, não precisa se esforçar, não. Não precisa se esforçar muito, não. Cinco dicas de liderança. Isso. Cinco passos de liderança e você já virou líder, meu amigo. Oxente, faça aquele curso ali online, inclusive é de graça. Você já vai ter seu primeiro milhão, já vai investir na Bolsa de Valores, né? Cris. Posso... Por favor, Carlos. Posso fazer uma pergunta? Já que você puxou esse assunto aí da liderança e tudo mais, o que é que você acha desses livros como o Dale Carnegie que ensinam como influenciar, como fazer amigos... Influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Porque... Tá ali naquela sessãozinha ali de autoajuda, ele se mistura ali autoajuda e também liderança, negócio, empreendedorismo. Mas essa coisa assim de... essa aqui é a solução, está dentro de um livro, com esse livro você vai mudar a sua vida. Por que eu digo que o nosso cérebro é preguiçoso? É. Ele quer isso. É. Ele quer um livrozinho pequeno pequeno que vai... São todos best-sellers. De preferência de bolso. Exatamente. São todos best-sellers. Desculpe interromper dessa forma, o seu raciocínio estava belíssimo, mas lembrei desse negócio. Perfeito. O que é que você acha desse tipo de... Eu acho... Eu me preocupo muito assim com os livros sem entrar em pormenores de autores, mas a gente tem muita coisa rasa, né? Então a gente tem lá que todo mundo acha o máximo, né? Eu acho que pode falar aqui, né, Bruno? Tipo assim, aperte o botão do foda-se, você é foda, você é isso, você é aquilo. Eu não estou falando do conteúdo, porque eu não os li, tá? Eu adoro ler fonte, assim. Quem foi o principal autor que falou? Começou por quem? Eu vou... Eu acho que é estratégico, não dá para ler tudo, né? Então vamos para a fonte, né? E aí às vezes a gente vai ler, a gente tem ali uma capa de um livro que diz assim, nossa, minha autoestima está lá embaixo, pô, se eu ler esse livro, eu vou... Que é a copy para converter. Aí é a estratégia de grupo total. Eu quero. É o copy para converter na prateleira. Eu quero ser foda mesmo. Pô, estão dizendo que eu não sou lá na empresa, recebi um feedback, é claro, isso é inveja, né? Eu tenho que ser esse cara ou essa mulher aí, eu vou conseguir, né? Então eu acho que é muito preocupante. Eu acho que a questão aí está assim, se você ler esse livro ou se você fizer esse curso, você vai mudar. Não. Bruno disse que se transformou no curso, que aquilo ajudou muito. É claro que isso não foi Cristiane que transformou. Bruno era solo fértil para o que estava sendo investido naquele curso. E vão ter outras pessoas. Eu lembro que uma pessoa, né, em toda a minha carreira até agora, que chegou para mim e disse assim, você vai perder muito cliente, se prestou o serviço de ir no meu escritório para dizer assim, você vai perder muito cliente, você devia mudar a metodologia do seu trabalho. Era uma pessoa de uma área completamente, inclusive, diferente da minha e nem entendia de metodologia, né? E disse assim, porque eu me matriculei no curso de liderança profissional. Eu vim aqui e vai trabalhar, vai começar trabalhando autoconhecimento. Então, você nem entende de método, nem entende de liderança. Você não é para o meu curso. Não é para todo mundo mesmo, não. Não é todo mundo mesmo que vai crescer. Opa, Bruno trouxe a palavra-chave. Sofrimento faz parte do crescimento da gente. Olhar para certas partes da gente é muito dolorido. nos enxergar como um ser humano completo, que temos potencial ao mal também. E aí está Jung para falar sobre isso, né? Suíço, psicanalista, médico, psiquiatra, Carl Gustav Jung para falar sobre sombra psicológica. Aquela parte de nós que a gente não gostaria de manifestar, mas que existe. Ou será que aquele comentário meu não foi perverso? Foi brincadeira? Foi bullying? Foi perversidade mesmo? Foi disputa? Foi competição? E nós vamos aprendendo, né? como um racismo estrutural, por exemplo, né? E tantas outras, né? O combate aí, né? A homofobia, a misoginia com mulheres. Então, nós vamos aprendendo isso tudo porque nós temos potencial e vamos repetindo até, né? A gente chegar num ponto de dizer assim, nossa, eu já consigo ver isso. Eu não estou curado completamente disso, mas eu já consigo ver, já despotencializei, digamos assim, uma parte disso. Então, é muito perigoso, eu acho que é muito perigoso quando seja o livro, o Ricardinho, ou qualquer outra coisa. Aquela pessoa, aquela pessoa, pronto, é a solução da minha vida em qualquer âmbito, né? Não, eu sou a solução da minha vida, eu sou a razão dos meus problemas e aí também eu sou a solução para os meus problemas, se eu quiser e fizer a minha parte. Eu acho que esse tipo de conteúdo mais raso, o maior perigo é para quem tem, não tem discernimento para entender que aquele conteúdo é raso. Por exemplo, eu sou de um perfil que eu não tenho a minha própria metodologia de adquirir conhecimento, não é uma metodologia acadêmica, certo? Eu busco o repertório de qualquer tipo de fonte, beleza? Eu construo meu repertório com qualquer tipo de fonte. No meu entendimento, à medida que eu fui construindo meu repertório e ampliando meu olhar em relação às coisas, eu tenho um discernimento muito claro do que é uma informação rasa e uma informação mais profunda que vai me trazer, mas para mim, no final das contas, qualquer tipo de informação pode construir um repertório desde que você tem um senso de crítico em relação a ele. Um bom senso. Um bom senso. Um bom senso. qual é a minha forma melhor de aprender? Exatamente. Então, se a gente olhar, por exemplo, como as crianças, como os adolescentes e muitos adultos ainda estão aí desde, vamos pensar aí, do jardim de infância até um MBA, né? Então, será que todos esses já estão modernos, digamos assim? Então, existe uma pesquisa que mostra que nós ainda ensinamos de um jeito que apenas, eu não recordo exatamente agora, mas era em torno de 20%, como 20% das pessoas aprendem. E sabe o que é mais louco? Estava conversando com uma pessoa, uma profunda conhecedora da área da educação ontem, tive uma reunião com ela. Hoje, um jovem que está dentro de uma sala de aula, ele está focado, prestando atenção no que o professor está dizendo durante sete minutos. Isso. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque essa geração já foi condicionada a consumir esse tipo de conteúdo que é mais rápido. ponto. Certo? Como a nossa sociedade está preparada para construir essa persona, esse cidadão do futuro. E aí, veja, e aí, fazendo um link com o que você trouxe um pouquinho no começo. O jovem que está prestando atenção naqueles sete minutos e no minuto 26 ele não captou a mensagem daquele professor, provavelmente, estou sendo bem raso, ele vai errar um certo questionamento numa prova, digamos. Como a sociedade e essa estrutura está preparando, como não está preparando, fazendo o link que você falou, para esse jovem que não foi criado para errar. Não aprendeu a errar. Isso. Perfeito. E assim, ontem eu estava no Bom Dia Sergipe e eu falei um pouco sobre isso. excelente você falar não foi preparado para errar. Porque ele não é e nós não fomos e aí a gente vê as pessoas escondendo o erro ou apertando no botão na empresa sobrevivência. Ah, essa palavra que meu líder gosta de escutar, então eu vou dizer a ele. E por sua vez, o seu líder diz, está vendo, é impressionante que umas pessoas me seguem, elas concordam comigo. Não, na verdade é um jogo. As pessoas estão só reproduzindo o que você pensa. Mas voltando para esse ponto, tem um livro chamado, se eu não me engano é subliminar, é de Leonardo Midlov, alguma coisa assim, desculpe, eu não lembro exatamente como é a pronúncia do sobrenome dele. E ele diz, Bruno, que o nosso cérebro recebe 11 milhões de informação por segundo. Não, menos de um segundo. 11 milhões. Mas nosso cérebro só consegue capturar, absorver, 40 bits de informação. A gente recebe 11 milhões de bits de informação, a gente captura 40 bits. só que, se nós estivermos cansados, se nós estivermos estressados, se nós estivermos num momento de muito estresse no ambiente de trabalho, esse número vai caindo. Como é que você acha que os ambientes de trabalho estão hoje? Voltando para essa pessoa que não está aprendendo, não foi estimulado a errar, inclusive, a gente tem uma hipocrisia organizacional. Pode ser loucura, estimulado a errar, né? Isso. Ela é que está ouvindo a gente, meu Deus, que loucura. Então, veja só, a gente quer inovação, né? Exatamente. Então, os melhores professores de inovação dos Estados Unidos e muitos que saem de lá, recentemente eu vi uma entrevista de Daniel Goleman com uma dessas professoras de inovação e ela dizia, inovação pressupõe criatividade. Uma pessoa pode ser muito criativa e não conseguir inovar, porque a inovação é a criatividade, segundo essa autora, aplicada, dessa professora de Harvard. É a criatividade, desculpe, a inovação é a criatividade aplicada. Só que aí, peraí, para tudo. Para eu ser uma pessoa criativa, como é que as pessoas criativas, você bem o diga que você é dessa área e não por acaso você captura informação de uma outra forma, né? Isso Jung já ensina nos seus tipos psicológicos. Você é uma pessoa que a gente, que a gente não, Que Jung chama, né? do intuitivo, que tem um perfil mais voltado para a intuição do que de sensação, que seria capturar a informação pelos cinco sentidos. Os intuitivos capturam a informação de uma outra forma e às vezes eles são tidos como dispersos e tudo mais. Doido. Doido, distraído. Eu lembro que uma vez a escola de meu filho ligou e disse assim, olha, a gente queria dizer que seu filho conversa muito na sala e tudo mais e aí ele quer conversar com todas as pessoas da sala e se levanta. Ele interage com todo mundo, ele está conversando muito, né? Eu falei, nossa, obrigada por você ter comunicado. Valeu, tchau. Pensei, poxa, ele tem aí uma soft skill interessante, né? Ele vai ser comunicativo, vai ser bom de relacionamento, provavelmente ele tinha uma inteligência emocional diferente, né? Sabe que ele tinha em torno entre seis e oito anos, né? Então, assim, voltando para a questão da gente errar de inovação e de criatividade, as empresas dizem assim, a gente tem que ser, né? Isso é muito comum em workshop, de elaboração do planejamento estratégico, Eu estou lá facilitando e todo mundo diz, não, tem que ser inovador e aí o líder diz ou o CEO diz, temos que ser inovadores aqui, inovação é uma coisa importante para a gente, né? Mas aí a gente premia quem nunca erra. Peraí, peraí, para tudo. A gente tem aí uma incoerência ou que Cris Agires, um outro professor fala que chama de, nessas palavras, hipocrisia organizacional. A gente diz que é uma coisa, mas a gente pratica outra coisa. Incoerência, incongruência. Quando a gente diz, nós somos muito humanos, mas na verdade, a gente está o tempo todo medindo o seu desempenho pelo número. O tempo todo, as pessoas estão adoecendo na empresa, mas o problema está no mundo. Não, o problema está no mundo, não é a gente que está adoecendo ou a gente pelo menos está contribuindo para esse adoecimento. O problema é que o mundo está muito difícil. E por que naquela outra empresa que o mundo lá fora é o mesmo, não está tendo tanta doença? Como é isso? Então, a gente precisa, primeiro, criar uma cultura de aprendizagem. Uma cultura de aprendizagem, ela envolve o emocional, é o nosso emocional que contribui para a nossa aprendizagem, a neuroaprendizagem mostra isso. Aí a gente tem com isso a possibilidade de conseguir expor a nossa criatividade e as nossas ideias loucas, expor a nossa criatividade, mas se a gente não tem segurança psicológica, se eu falar uma coisa que não agradou muito o ego do meu chefe, ou não, essa ideia tinha que ter sido minha, a equipe não tem uma relação de confiança, a competição é que prevalece naquele grupo, todo mundo quer agradar aquela liderança, ou seja, tem ali os jogos de poder que estão acontecendo de forma invisível, mas quem está com o olho treinado e estudou para isso vai perceber, na verdade está todo mundo discordando do líder, mas ninguém fala, ou se brinca, reunião lagartixa, está todo mundo balançando a cabeça, mas na verdade ninguém pensa como ele, já já, só bastou sair da porta e vai dizer eu não falo mais, toda vez que eu dou uma ideia aqui eu sou oponido, ou eu sou mal visto, só que isso não começou nas empresas, não é Bruno? Isso começou lá na escola, que muitas vezes a gente não podia escrever na prova com as nossas palavras, tinha que ser como estava no livro, só que ali não era uma monografia, uma tese, uma dissertação que tinha que, era com as nossas palavras, uma redação criativa, então, a gente vem sendo tolhido, você falava no episódio anterior, eu vi você falando tantos tipos de inteligência, nós não somos inteligentes em tudo, um dos maiores estudiosos sobre inteligências múltiplas, ele fala sobre isso, às vezes a gente tem duas no máximo inteligências principais, e existe um outro autor que fala sobre isso, eu ouço sempre Benjamin falando, como referenciei aqui o meu professor de espiritualidade, falando de algum autor, uma citação, não lembro exatamente agora como, mas acho que vale a pena pela mensagem principal, que assim, a maioria das pessoas acha que sabe muito mais do que elas na verdade sabem, então, se a gente não trabalhar e olhar para a nossa arrogância, para a nossa prepotência, para a nossa necessidade de sermos amados, e aí a necessidade é tão grande que a gente não vai conseguir errar, porque se eu errar eu vou deixar de ser amado, ou se a gente pensar num ambiente de trabalho eu tenho que ser uma linha de produção, se o seu pai for advogado você também vai ser, se o seu pai for médico você também vai ser, já tem empresa, já tem isso, já tem aquilo, e por sua vez às vezes os pais e as mães vão dizer eu construí isso tudo para vocês, quem pediu, era todo mundo, criança, ninguém pediu para você construir nada, ninguém está pedindo aqui, eu quero ser quem eu sou, e infelizmente é algo revolucionário a gente se tornar quem a gente é, a gente ser querido, querida, pensando de uma forma muito diferente. e quando a gente assume é libertador. Quando a gente assume é libertador e já tem que saber, vai ter um filtro ali, tem que ter um filtro, porque existe o clã, existem os clãs, um clã às vezes muito forte e familiar, um clã às vezes muito forte, uma cultura de clã entre amigos e amigas, isso na adolescência fica bem caricatural, todo mundo se veste daquele jeito, todo mundo usa, e todo mundo vai embarcando, não ir, ou ir contra a boiada, não ir com a multidão ou pensar diferente, não é bem visto, não pega bem. E aí o mundo é dos espertos, para você eu digo, se é Corinthians, eu estou Corinthians, se você é Palmeiras, eu sou Palmeiras, se você é São Paulo, eu sou São Paulo. E não, você é esse político, não, você é esse aqui, não, se você é isso, e aí se torna uma celeuma. então nós queremos, somos muito estimulados culturalmente de sermos iguais, e isso é doentio, isso nos adoece, o que nos traz vida, o que nos traz propósito é de descobrir, já é tão difícil descobrir muitas vezes, é descobrir um pouquinho mais, cada vez mais, o que é que me realiza, o que é que me felicita, o quanto eu consigo viver na totalidade, o quanto eu consigo unir mais áreas de minha vida, olha aqui, vou viver um pouco esse profissional, aí a gente pensa assim, está com problema na carreira, vai para a mentoria profissional, eu faço mentoria profissional, essa não é a questão, mas se eu recebo uma pessoa para fazer mentoria profissional, e eu detecto que aquele caso ali é a psicoterapia, eu tenho que encaminhar, tenho a obrigação de encaminhar, eu não sou psicóloga clínica, eu tenho que encaminhar, porque não é aquele método que vai funcionar, mas assim, tudo resolve com essa mentoria ou com esse coach, ou com essa consultoria ou com esse curso, não, tudo não resolve tudo, por isso que existem diversas linhas, né, de princípios, existe religião para todos os níveis de consciência, existem roupas de moda de vários tipos para cada gosto, né, a gente precisa respeitar os nossos valores, né, a gente precisa desenvolver um bom senso, e quem nos amar, de fato, vai estar conosco e vai nos respeitar, porque antes do amor tem que ter o respeito, não teve o respeito? não, mas você não é mais minha amiga, meu amigo, ah, então você é meu amigo e meu amigo se a gente for igual, mas eu não sou igual, vai, a gente finge ser igual, então, não, mas veja aqui, a gente aqui é um casal perfeito, porque a gente nunca briga, é quem está se anulando, a gente é uma equipe perfeita aqui também, todo mundo se dá muito bem com o líder, é, todo mundo fala realmente o que pensa, existe um termo hoje forte no mercado de segurança psicológica, que é de uma autora principal, mas, trocando em miúdos, é assim, se eu falar o que realmente eu penso, a empresa vai me punir, e eu não estou falando de punição, uma advertência formal, oficializada, escrita, eu não estou falando de demissão, eu estou falando só assim, aquele olhar e aquela troca de olhares de dois líderes que diz, esse aí, eu achava que era do time, mas, mas para de ouvir, consciente ou inconsciente, para de ouvir aquela pessoa, eu começo a excluir, isso é uma punição, aquele, sabe aquele grupo de amigos, deixei de chamar, deixei de chamar aquela pessoa para sair com a gente, a gente nem percebe porque deixou de chamar, ou marquei, mas esqueci do encontro, uma vez, duas vezes, três vezes, como assim, é uma forma de excluir, vai todo mundo para o, vai sair depois do trabalho, mas, veja, a gente seleciona bastante aqui quem vai, nada contra, nem sempre vai todo mundo, essa não é a questão, né, e existem os grupos de afinidade, que é um fenômeno social, os grupos de afinidade, normais, por valores, né, por afinidades, existe o amor, e existe a afinidade, afinidade é uma coisa muito forte, a gente gosta de coisas parecidas, né, a gente pensa parecido, não é pensar igual, está todo mundo numa caixa, né, então, veja só, se a gente pensa igual, e eu já estou com medo de dizer, o que é que eu penso em relação a isso, porque se você não pensar igual, a gente deixou de ser o casal perfeito, deixou de ser a amizade perfeita, deixou de ser, esse ambiente de trabalho não é pra mim, então, eu preciso me adaptar a uma cultura organizacional nova? Preciso, mas tudo em excesso sobra, já diria, né, o ditado popular, então, assim, a gente também pode se adaptar, vamos pensar aí em mulheres, há um esposo que bate, eu me adaptei, porque o jeito dele é assim, não precisa mudar, né, a música, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, totalmente, o seu jeito é bater, o seu jeito é agredir, o seu jeito é desrespeitar, o seu jeito é só receber e não dar, como é isso, né, então, se a gente pensar, estou trazendo para o lado pessoal, para ficar, né, a gente passear e visitar, e ver essa vida pessoal e profissional, que você trouxe no início, então, se a gente for para um ambiente profissional, olha, aqui, a gente trabalha com, vamos falar uma coisa bem grotesca, com propina, esse é o nosso jeito de trabalhar, ou aqui é assim mesmo, tem assédio moral, tem assédio sexual, né, e aí, é melhor você não falar não, porque, veja, só, né, você pode ser demitido, né, demitida, veja, e lembrando que assédio moral, não é só de cima para baixo, em termos da hierarquia funcional, né, então, às vezes, eu vejo algum profissional falando com a presidente, ou o presidente de uma empresa, e eu penso assim, meu Deus, imagina se fosse um presidente, porque, eu já presenciei em reuniões, assédio moral de baixo para cima, de subordinado, digamos assim, não gosto desse termo, para cima, para ficar bem claro, de liderado para líder, né, então, eu acho que a gente tem hoje organizações complexas, porque nós somos muito complexos, porque vamos ter aí, temos já aí, muitas gerações trabalhando junto, o que é que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, a gente está aí, todo mundo, né, a gente vai ter um ambiente, um cenário completamente diferente, né, quanto a gente está se preparando, né, eu vou fazer 46 agora no final do ano, né, caminhando aí para os 50 anos, mas quando é que a gente vai parar de trabalhar? Se, 50, o que era 50 anos, há 50 anos atrás? Isso é muito, isso é muito louco na minha cabeça, porque uma coisa que eu me pergunto muito é, o que é trabalho? Eu acho que só, a partir do momento que você coloca, essa palavra, em qualquer atividade, culturalmente, a gente já foi trabalhado, para dizer que aquilo tem um peso, aí eu me pergunto, do que eu faço? Das coisas que eu faço? Juro, juro, por toda a pureza da alma, dessa minha declaração, esse peso do trabalho, eu não me considero que eu trabalho, eu não me considero que eu trabalho, porque, quando me perguntam, eu estou trabalhando aqui agora? Você está trabalhando, carinho? Não sinto que eu estou trabalhando. Você está trabalhando? Então, eu acho que aí, a gente precisa refletir, e aí, quem está assistindo, que é assim, qual é, o meu conceito de trabalho? Exatamente. No meu entendimento, pode ser diferença de pessoa para pessoa. Perfeito, Bruno, mas você trouxe a perspectiva importante, trabalho é uma palavra que surgiu de uma palavra, de um instrumento de tortura, chamado tripálion. Trabalho, a palavra, vem desse significado, vem dessa palavra, tripálion, que era um instrumento de tortura. Lembram que, não sei se vocês já ouviram, eu acho que não é da época de Ricardinho, não sei se é da sua época, de sua geração também, mas tinha assim, aquela depressão com a musiquinha do Fantástico, porque no outro dia, teve trabalho. Exatamente. Então, amanhã é dia de branco, amanhã começa a luta, amanhã começa a batalha, e tantos outros termos, mas assim, está muito enraizado, o significado que a gente dá a cada coisa. Então, o que significa trabalho para mim? E aí, podem ter vários significados de trabalho. O que significa para Bruno, o que significa para Ricardinho, para quem está assistindo a gente, o que significa para mim? E aí, alguma coisa, o que significa trabalhar? E esse significado, nós precisamos dar esse significado, imprimir esse significado. E o significado que a gente dá, pode fazer uma diferença gigantesca, como vocês falaram. Não, eu não estou trabalhando. Domenico de Masi, que inclusive desencarnou bem recentemente, que ficou muito conhecido, sociólogo italiano, pelo seu livro, foi o primeiro best-seller, até onde eu sei, o Ócio Criativo, ele falava sobre isso, que no futuro, e ele era uma pessoa que estudava muito o futuro do trabalho, um dos livros dele se chama O Futuro do Trabalho, e aí ele falava que no futuro, as pessoas vão estar num momento que se mistura trabalho, que se mistura estudo, e se mistura lazer. Então, essas coisas vão estar, a gente não vai saber dizer exatamente o que está fazendo. Então, é um conceito que já existe do Ócio Criativo. E agora, o que é Ócio para cada um? Então, eu acho que cada um precisa se responder isso. Não é a empresa, e infelizmente, eu vejo muito isso nas organizações. A empresa é que tem que cuidar da minha carreira. A empresa é a gestora da minha carreira. Você, ah, Cristiano, eu queria tanto fazer um curso com você, mas a empresa que não paga. Isso, eu estou falando de cargos, né? Vamos colocar aí quase, e se levam, Então, assim, e aí eu fico aqui me perguntando, né? Mas, e por que você, né? Você delegou então isso, né? A gente às vezes está delegando responsabilidades. Muitas vezes a gente está delegando responsabilidade. Você tem que me fazer feliz. Você tem que cuidar da minha carreira. Olha, você tem que retribuir porque eu sou sua mãe ou seu pai. Veja, eu paguei uma boa escola para você fazer isso comigo. Como assim? Né? Eu estudei direito até o quinto período, né? E mudei para administração Nossa Senhora, o que foi quase desertada naquela época? Era mais forte ainda. Como assim sair de direito para administração? Tem alguma coisa errada? Então, você tem que ter certeza terminar direito. Depois você vê aí, né? Porque a administração, inclusive, quem faz é porque é fácil de passar. Então, tudo aquilo depende do significado que você dá. Que louco, né? Depende. E aí a gente está tomando, né? As neurociências nos dizem que tem um índice, né? Que é 5% das nossas decisões são conscientes. 95% inconsciente. E aí alguns autores, cada um vai dizendo assim, mas assim, é a esmagadora maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Ou seja, nós somos muito mais emocionais do que o que a gente gostaria de admitir. eu te pergunto, dentro de uma corporação, dentro de uma companhia, como é que a gente consegue trazer esse equilíbrio entre o estratégico e a saúde mental? Esse equilíbrio, essa relação entre a estratégia e a saúde mental. A gente tem uma audiência muito grande de gestores, de empreendedores e tal. e isso é um desafio constante, né? Porque, veja, eu acho que, acredito demais que a cultura de qualquer corporação, qualquer grupo social, porque no final das contas uma empresa é um grupo social, né? Ela nasce do dia 1 e nasce por influência daquelas primeiras pessoas que estão formando aquele grupo. Isso é tão básico que é o que a gente aprende na escola, inclusive. Não é? Por exemplo, sei lá, o sul do país, os colonizadores, os europeus, sei lá, descendentes de italianos, colonizadores, tem uma influência italiana. Por quê? Porque as primeiras pessoas daquela região tem uma descendência italiana, enfim. Isso é tão básico. E aí, uma corporação com 400 pessoas que já tem uma determinada cultura tão encruada ali dentro e quer criar uma cultura, como é esse processo? Como é? Como faz isso? Existe isso, de fato? Sei lá, poxa, aí os caras botam 10 pessoas dentro de uma sala, enchem uma parede, post-it, vamos criar a nossa cultura. Tem metodologia ágil hoje, tem muita metodologia. Eu vou falar sobre isso. Eu acho isso de uma superficialidade tão grande, tão grande, inclusive, eu acho que, acredito demais que cultura vai se adaptando também. Por quê? Porque como uma empresa, uma corporação é um grupo social dinâmico e cada vez mais, principalmente por conta dessa mudança, essa mistura de gerações, é dinâmico. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa com 10 anos de empresa, com 15, 20, 30 anos de empresa. principalmente essa geração mais nova, ela quer ter muitas experiências diferentes. Faz sentido? Faz, faz sentido. Ou seja, essa cultura vai ser sempre, vai haver uma constante transformação dessa cultura, né? Perfeito. Vamos começar pela estratégia e saúde mental. saúde mental, né? Hoje, inclusive, eu fiz um post sobre isso, uma pesquisa que saiu na revista Exame, uma matéria sobre mais de 80% dos profissionais que foram entrevistados numa determinada pesquisa, sairiam da empresa por saúde mental, né? Quantos? Mais de 80%. Lá no meu Instagram, que é o Barreto Underline, quiser seguir, você vê, a matéria está lá também. Bruno, acho que a primeira coisa para a gente pensar é assim, lembra do separar a vida pessoal e profissional? A gente não pode separar a estratégia de saúde mental. Não são coisas diferentes, são coisas que a gente tem que, para analisar, como foi sua pergunta, colocá-las, né? Em cima da mesa, no nosso radar, e dizer assim, olhar a estratégia, qual a estratégia, o nosso processo estratégico, quais são nossos direcionadores, que são nossos objetivos estratégicos, mas saúde mental pode ser uma estratégia dessa empresa para, inclusive, por exemplo, combater o absenteísmo, para reter talentos, para aumentar a produtividade, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Então, quem não vê hoje, e a minha visão, mas isso é opiniático, é pessoal, na minha pouca experiência, eu diria assim, a minoria esmagadora vê saúde mental como algo estratégico. Na verdade, eu acho que nem sabe muitas vezes o que é saúde mental, o conceito hoje de saúde mental, ele é gigantesco, né? Então, eu lembro que há muitos anos atrás, vamos botar aí, uns 30 anos atrás, 20 anos, saúde mental já seria visto como uma coisa, talvez seja uma pessoa que tem problema mental, né? Ou que tem, o que é que está acontecendo? E hoje a gente sabe que principalmente com a pandemia, esse conceito, ele tem ganhado repercussão e entendimento maior do que é que se trata. Então, nós vemos pessoas adoecendo por problemas delas, sim, por problemas das empresas, sim, e aí não adianta ficar assim, onde é que, onde é que começa uma coisa e termina outra? Quem tem predisposição para o quê? O quanto eu me sinto bem nessa cultura organizacional? Ou as ilusões de cultura organizacional, por exemplo, a cultura Google, ah, meu sonho é trabalhar na Google, ah, legal, por quê? Não, porque, veja, lá tem comida no corredor, né? Quem for ler a cultura de vida, tem comida no corredor, é tudo colorido, nananã. A Google, né? É uma das empresas que tem as melhores ferramentas, inclusive, elas ensinam isso para outras pessoas de métrica de desempenho. E aí, vamos pensar na sombra organizacional. Lembra que eu falei da sombra psicológica, do lado que a gente não quer admitir, em nós ou na organização? Qual é uma hipótese de sombra organizacional? Eu, de forma opiniática mesmo, fazendo uma leitura do Google, ah, então eu crio um ambiente extremamente sedutor, porque aí meu funcionário quer ir embora para casa, aqui é mais lindo do que minha casa, aqui talvez tem tudo para eu comer o tempo todo, tem rede, tem puff, é tudo colorido, é tudo lindo, tem salas temáticas, inclusive, com temas da Disney, é tudo muito lindo, então eu crio um ambiente sedutor para quê? Para você trabalhar mais, para você ficar mais horas aqui e feliz. Então, ter essa perspectiva, essa leitura simbólica, não é, eu não estou condenando, eu quero deixar isso muito claro, não é condenar, mas a gente ter, a gente enquanto pessoa, a gente enquanto líder de uma organização e a própria empresa com ela, ter uma análise crítica, olhar os dois lados da moeda, aqui eu estou tratando essa pessoa bem porque eu quero alguma coisa em troca, porque eu quero ganhar ponto agora com o meu líder, olha aqui, agora eu vou tratar bem aqui, network, o que é network então? Conhecer um monte de gente, ser gente fina, gente boa com todo mundo e aí eu trato bem essas pessoas porque aí quem sabe um dia me chama lá para ir para o podcast, né? Então assim, são relações tênues, né, Bruno, que muitas vezes de uma forma inconsciente a gente vai embarcar. Então, tudo isso é muito delicado. Pensando agora, ou seja, nós temos que olhar a questão da saúde mental mais do que nunca porque as relações de trabalho estão mudando, porque nós temos modelos de trabalho se modificando para uma carga horária menor em outros países e já vai começar a ser experimentado no Brasil no próximo ano, né, já tem aí um experimento de seis meses, se eu não me engano começa agora em 2024 aqui no Brasil. Então nós temos aí todo um contexto social que está modificando. E tudo começa daí, se a gente for ver marketing, as pessoas estão estudando comportamento, se a gente for ver neuromarketing, a gente está estudando neurociência para marketing. Mas assim, até que ponto eu estou colocando assim, eu estou colocando naquela gôndola ali, eu vou colocar para você consumir mais. Até que ponto, até que ponto isso é ético, até que ponto... Então, a gente está, a gente está passando por muitas transformações. Então a gente tem aí o marketing de escassez que diz assim, olha, só mais, só mais uma hora e já vai acabar o lote, viu? E a gente está criando uma ansiedade nas pessoas, que muitas vezes é mentira, vai ter duas, três, vinte e quatro horas para elas comprarem ou não vendeu nada, né? Então assim, ah, você deveria criar um gatilho aqui, um gatilho de venda disso, um gatilho disso, é tanto gatilho, a gente está vendendo o nosso tempo para a indústria da atenção. Então tudo isso traz uma série de ansiedades, né? E as empresas muitas vezes estão fazendo isso e estão chamando isso de endomarketing. Está criando todas essas tentações, porque assim, uma hora eu te pego, uma hora você cai na minha armadilha, uma hora eu consigo, porque eu fui aqui, eu fui estrategista aqui. Então, se a gente não é, não adianta dizer que é, porque uma hora vai aparecer. Não adianta parecer que é, não adianta botar filtro. Uma hora você vai me encontrar, vai dizer, nossa, perfil de crise, eu vi lá no WhatsApp, era uma coisa, mas eu encontrei coisas com ela, meu Deus, ela já vai fazer 46. eu vi aquela foto lá, devia ter 300 filtros ali em cima. E aí, só para pegar um exemplo de filtro para tantas outras coisas. Então, tem empresas que estão aí, filtros, 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 e as pessoas estão muitas vezes percebendo conscientemente ou inconscientemente e surtando. Surtando não é sair pelado pela rua correndo com a serra na cabeça, mas elas estão começando a entender que, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu estou fazendo nessa empresa mesmo? Quem, eu desafiaria, né, as pessoas que, que eu conheço, que trabalham em empresa, dizer assim, em algum momento ou quantas vezes no mês você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas jamais seu líder sabe que você se faz essa pergunta, porque isso está onde? Isso está em sigilo, secreto mental, está aqui, ó, de do nada aquela pessoa pediu para ir embora, do nada, foi do nada mesmo, do nada aquelas pessoas se separaram, do nada, do nada aquela pessoa cometeu um ilícito, do nada, então assim, é um trabalho complexo, não é um trabalho para uma década, né, é um trabalho para décadas e décadas, encarnações e encarnações para a gente poder ir melhorando e melhorando, mas nós precisamos ser persistentes, né, nós precisamos nos definir o quanto seja possível para nós e voltarmos atrás quantas vezes for necessário. Tem um dado que é engraçado, o link que eu estou fazendo com essa, com a geração neném, já vou falar nisso? Não, eu lembro agora não. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de jovens entre 19 e 24 anos que não quer nem trabalhar e nem estudar, tá? o segundo do mundo, do mundo. Saiu uma pesquisa no ano passado que eu acho que era quase 14 milhões de jovens, né, eu não vi o dado desse ano, ano passado eu lembro que era quase 14 milhões de jovens. Isso tem um impacto gigantesco, por exemplo, no ensino superior, evasão do ensino superior, nas empresas, né, nas questões familiares, né, que vão se sobrecarregando, a partir do momento que você tem um jovem entre 19 e 24 anos que não quer nem trabalhar nem estudar, certo? Existe toda a necessidade básica de sobrevivência que está sendo suprida de alguma forma. Sim. Certo? E esse movimento social, ele está acontecendo também por alguma forma. Se esse jovem entre 19 e 24 anos ele não quer, é porque ele consegue, na minha cabeça, não sei se essa leitura é correta, mas na minha cabeça ele consegue ficar sem trabalhar e sem estudar. Ele consegue ficar no neném, ele é apoiado de certa forma. De alguma forma deve ser. Sim. Mas também eu enxergo que o modelo de corporação e de companhia que a gente tem hoje, na grande maioria das vezes, não atende os anseios de vida desses jovens. Essa, para mim, essa é uma das conclusões mais óbvias que eu enxergo nisso. E eu acredito que isso tem um link absurdo com o que você está falando. Poxa, ele vai se prestar esse papel, o nosso tempo é tão escasso para ele estar num lugar que ele não quer, que ele não se sente bem, com medo de ser demitido, com medo de uma demissão, porque ele, quer queira, quer não, a gente volta para o comecinho do episódio, né? Quer queira, quer não, uma demissão é aquele, a instalação do caos, da saída da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto dói, é doloroso demais, né? Você não quer, né? Você não quer gastar energia e seu cérebro ficar, eu disse que o cérebro era preguiça, você disse que o cérebro era econômico, né? Ele trabalha para economizar energia, né? Isso, isso. E aí, essa conjuntura inteira dentro, entre cultura, saúde mental, tal, aí veja que louco, mesmo numa era onde nós temos os Googles da vida, a gente tem um aumento constante de jovens que não querem nem trabalhar nem estudar. E aí, qual é a nossa responsabilidade quando a gente está dizendo que tudo é fácil? Que você pode ser o que você quiser e é fácil você ter sucesso. Aí um jovem desse começa, por exemplo, a fazer alguma coisa, ele começa a ver, né, Bruno, que não é fácil. porque colocar um sucesso dentro de uma caixinha. Exato. O sucesso é só aquilo dali. E aquele momento, inclusive, aquele momento, ele é eterno, ele é permanente, não é, vai existir momentos de mudança, né? Então, a vida vai trazendo novos desafios, à medida também que a gente vai alcançando alguns desses desafios, graças a Deus, porque nós somos também movidos por desafios, quer a gente admita ou perceba isso ou não. E aí, a gente poderia imaginar que desse que você está trazendo, são questões multifatoriais. Mas pensando em termos de cultura, quando você falou assim, é possível mudar essa cultura, né? Então, assim, esse jovem reflete o que da nossa cultura? A gente pode fazer uma análise focada, né? Unifocada no que acontece com esses jovens, mas uma análise também multifocada. Quais são os fatores que contribuem? Eles representam que parte de nós? Que parte de nós eles estão ali demonstrando, né? Ou seja, se está acontecendo uma guerra em outro país, que parte de nós tem a ver com aquilo? Não, não tem nada a ver com isso. Claro que a gente tem a ver enquanto humanidade. Então, a gente está se colocando fora disso. Quando você traz a perspectiva de transformação cultural, hoje isso é um dos principais trabalhos de consultorias no Brasil e no mundo. Estudos e trabalhos de transformação cultural. E cultura não se muda num clique, num passo de mágica. é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito investimento e que exige tempo. Mas, às vezes, com coisas pequenas a gente já consegue mudar. Eu trabalho com transformação cultural já há alguns anos, estudo o assunto há alguns anos e eu vejo, assim, que tem empresas que dizem que querem, mas aquilo é o marketing no pior sentido da palavra, pegando o polo negativo. Não, isso aí é da boca para fora. isso aí eu quero conquistar meus funcionários, meus colaboradores, colaboradoras, mas, na verdade, eu não estou disposto. Mas eu digo que é isso para ver se o clima melhora, porque a última pesquisa de clima organizacional não foi muito boa. A gente tem aqueles que dizem assim, caramba, eu faço lá um diagnóstico de cultura, nossa, que eu penso assim, meu Deus, quando eu entregar esse diagnóstico, a pessoa nunca mais vai querer me contratar, mas eu fui contratada para isso, vamos lá, eu vou ter que apresentar esse diagnóstico. vou lá e apresento e a pessoa diz assim, é isso, Cristiane, você fez aí, tirou um raio-x da minha empresa. É muito difícil para mim e a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa. E eu digo assim, olha, a gente vai precisar de pelo menos de três, cinco, sete, dez anos. Tá bom, quando é que a gente começa? E quando a gente começa, não é fácil. Não é fácil, porque cultura é o jeito da gente pensar, são os nossos hábitos, são os nossos valores, é a forma da gente fazer e voltando para o cérebro. Aí você diz assim, é o cérebro, veja, a cultura está mudando, o jeito da gente pensar e fazer as coisas vai ser diferente. Vamos pegar um exemplo simples, o sistema de informação da empresa mudou. Ah, foi Maria, problema. Geralmente, eu sou muito contratada, é um dos casos que eu sou contratada, porque vai haver uma mudança cultural. Ou de um sistema que era muito simples, vai ficar difícil e antes a gente não precisava se comunicar e se relacionar tanto. Aquele sistema vai integrar, vai ali, imbricar, todo mundo vai ficar assim, só funciona se a gente interagir. Mas a gente se odeia aqui, ou está muito bom assim cada um na sua casinha, casinha departamental. Está muito bom cada um no seu setor. As pessoas não falam isso, mas é assim que elas se comportam. E aí, muitas vezes, eu sou muito bem-vinda quando vou fazer um trabalho de consultoria de transformação cultural e por outros eu não vou ser tão bem-vinda. Porque eu sou o símbolo de que a empresa contratou alguém que vai facilitar esse trabalho. Então, é como se tivesse ali uma briga, um cabo de guerra, imagine. Um cabo de guerra. Uma parte quer avançar, quer transformar a cultura, outra parte quer segurar. Essa outra parte não são só pessoas. Esse é o grupo A e esse é o grupo B. Esses são os que querem ou esses são os que não querem. É óbvio que tem pessoas que estão mais dispostas e outras não. Mas as duas partes representam todos nós. Porque tem uma parte que diz assim, caramba, nem que seja o nosso cérebro dizendo assim, peraí, já estava tudo certo aqui, minha amiga. Aí você chega e vai tudo mudar agora. Agora vai mudar. Diz que vai mudar. Principalmente quando a empresa já teve várias tentativas de mudança. Aí fica mais difícil ainda. Geralmente são trabalhos que eu fico bem exaurida, porque a gente tem que mobilizar muita energia do grupo para a mudança. E é um trabalho lento. E nós gostamos, somos muito imediatistas. Ah, não, se não mudou numa semana, está vendo que essa cultura não vai mudar. Sim, mas a empresa tem 20 anos. Eu lembro de um case que saiu sobre a Chevrolet sobre transformação cultural. Eles fizeram um processo de cinco anos. Foi um processo gigantesco, um case que ficou muito conhecido. Então, assim, é como a nossa transformação. Vão ter coisas que a gente vai conseguir mudar mais rápido e outras não. E o que eu vou conseguir, talvez o outro não vai conseguir. E assim vai, porque nós somos diferentes mesmo. Temos predisposições diferentes. Somos, inclusive, espíritos diferentes. Somos consciências diferentes. Somos corações diferentes. Temos criações diferentes, experiências diferentes. Nível de autoconhecimento e de consciência também diferente. Né? Estamos, podemos nos sentir um pouquinho à frente nisso daqui, mas ninguém está lá na frente. Lida em tudo, inteligente em tudo, e sabe tudo, e dá todas as respostas. Isso aí, os deuses no Olimpo. Nós não temos todas as respostas. E aí, a gente, às vezes, está viciado que o outro dê a resposta. Né? No curso, eu lembro que você fez comigo, a gente pergunta muito assim, é comum do aluno, o aluno dizer, isso daqui, o que você acha? Pronto, já está com raiva, pô, devolveu para mim. Eu que estou pagando o curso aqui para você dizer que não é você a facilitadora, e você que é professora, que estudou esses negócios aí, porque eu não quero nem pensar. E aí tem, é multifatorial, tem o nosso cérebro, tem. Se a gente for para as organizações, e a gente for estudar a teoria geral da administração, e for lá para a era industrial, peraí, na era industrial, você é pago para fazer, você não é pago para pensar. Aí, agora eu sou pago para pensar, peraí, agora resolvam aí. Eu sou pago para fazer, eu sou pago para pensar, né? Então, e essas mudanças de papéis, então, assim, à medida que eu vou mudando de posicionamento, por exemplo, na hierarquia, muitas vezes a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. A liderança tem a ver com capacidade de assumir responsabilidade. Não é, ah, não, se eu virar líder, eu não vou dormir. Não necessariamente, né? Mas eu preciso estar disposta a assumir mais responsabilidade. Quando a gente tem um filho, eu tenho que estar disposta a assumir mais responsabilidade. Quando eu me comprometo com algo, eu tenho que estar disposta a assumir responsabilidade. Quando eu ganho e quero conquistar algo, eu tenho que estar disposta a perder outra coisa. abrir mão de alguma coisa para conquistar outra coisa. Não dá para ter tudo o tempo todo. Então, acho que, me parece que é por aí, Bruno. Ricardinho Sá, meu amigo. Tem quanto tempo de episódio, papai? Um pouco mais de uma hora e quinze. Uma hora e quinze? que eu tenho de coisa para perguntar para a minha bolsa. Eu acho que, já que estamos retornando com a segunda temporada do Fuguete Sem Ré, a gente vai ter que instituir algum selo quádruplo, alguma coisa dessa, assim. Algum selo... A gente tem uma brincadeira aqui, Cris. Quando o episódio vem quente... Toran. A gente chama de... Episodião. Selo Episodião. Isso a gente vai ter que carimbar mais de uma vez, viu? Está vendo? Falei. É. Eu acho que tem uma coisa de transformação cultural, Bruno. e junta com esses jovens, digamos assim, né? E eu acho que com o nosso lado do que a gente está dizendo que não tem fórmula, que não tem, né? Não são cinco passos, não, amigo. São cento e cinquenta, um mil e quinhentos, né? Quatrocentos mil. E por aí vai de passos, né? São da eternidade, a não ser que a gente não esteja mais aqui. Mas atualmente eu moro, né? Na Flórida. Vou estar aqui em Aracaju e lá sempre, né? Meu filho mora aqui, eu tenho trabalhos aqui. E eu acho que é uma coisa muito interessante quando as pessoas tocam nesse assunto, porque às vezes quando as pessoas dizem assim, ai, que máximo, então, né? Você mora em Orlando, então tem a Disney, né? E tudo mais. E aí, né? Então, assim, existe toda essa magia. Eu sempre fui uma estudiosa da gestão da Disney e sempre gostei muito. Já levei executivos para fazer curso lá. Pretendo levar novamente. Mas, assim, a gente precisa, e esses jovens precisam ver assim, ah, vamos imaginar um jovem que quer ser bailarino. Vamos pegar um caso desse. Que sonho ser bailarino da Disney, né? É, a Disney funciona todo dia, de domingo a domingo. Faça sol, faça chuva, né? A não ser que tenha trovão, e lá tem muitos, né? Mas, assim, a gente precisa lembrar que sininho, né? Tá no sol apino muitas vezes. A gente precisa lembrar que Tic Taco tá vestindo, né? 40 graus e ele tá lá com aquela roupinha que não é nada fresca. tem uma senhora lá da terceira idade e a gente, né? Vê muito isso nos parques. Tem ali uma terceira idade que tá trabalhando e eu boto o terceiro idade a terceira idade mesmo. Gente, invisivelmente, você vê que não tem menos de 70 anos. Mas que tá com a roupa pesada, com um sorriso no rosto, né? Tá ali na porta de uma lojinha só pra sorrir, recepcionar você pra entrar pra uma loja em pé o dia inteiro. Então, a gente, acho que a gente precisa trabalhar muito, né? Essas ilusões, né? De que não precisa de esforço. Como assim não precisa de esforço? Pra todas as questões da vida, inclusive. Precisa de disciplina, né? Disciplina é chave na liderança, disciplina é chave no empreendedorismo. E aí eu posso ser um ótimo empreendedor, a gente conversava sobre isso anteriormente, né? Antes do episódio começar, é... O episódio 41, né? Que na numerologia vai dar cinco, que é transcendência, a simbologia do número cinco, né? Então, eu espero que daqui pra frente seja cada vez melhor, né? Mas a gente pode pensar esse esforço, que tipo de esforço eu preciso fazer pra conquistar? Essa disciplina que eu preciso ter. Sem disciplina, eu não vou conseguir avançar muito. Então, profissionais que têm bom desempenho, eles são extremamente disciplinados. Disciplina não tem nada a ver com estar motivado. Disciplina tem a ver com responsabilidade. Não tô com vontade pra academia, mas eu tenho que ir. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Não tô com vontade de hoje ir pro trabalho, mas eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso no trabalho. E muitas vezes é um compromisso com você mesmo. Não precisa ser um compromisso só com o outro. E é comigo, começa comigo. Então, assim, é comigo. Qual é... Eu preciso ser honesta e honesta psicologicamente comigo. O que é que eu quero? O que é que eu tô disposto realmente disposta a me comprometer, a me responsabilizar? Tem esforços por trás de conquistas das pessoas. Qualquer tipo de conquista. Qualquer tipo de conquista. A conquista emocional, a conquista de uma maturidade, um pouquinho que seja maior. A conquista espiritual, investimento espiritual, investimento no trabalho físico. Tanto tipo de investimento, a gestão da totalidade. Tem um autor americano que fala sobre isso há décadas. e isso é ensinado em empresas inclusive como a Disney. E empresas como a NASA. É público, tá aí no site deles. Que estudam sobre isso. Que desenvolvem seus gestores, né? Eu não sei se de todas as escalas, mas tá lá nos estudos sobre isso que é. Eu quero desenvolver esses gestores em quatro níveis. No nível mental, que poderia ser visto como intelectual também. No nível emocional, no nível físico, no nível espiritual. Então, imagine que hoje, já há muitos anos, mas isso é comum nos Estados Unidos. E eu não tô dizendo pela minha experiência, minha experiência é muito pequena. Eu tô dizendo pelos estudos. Que hoje se participa de uma entrevista numa empresa muito renomada, que tem uma estrutura pra entrevista de emprego, vai perguntar assim, me conte sobre as histórias de adversidade, as dificuldades que você passou. Se você fosse lamentar, se você é uma vítima da situação, o que é que você aprendeu com essa situação? E você não vai inventar o que você aprendeu? Você vai exalar. Essas pessoas, inclusive, são treinadas pra te ler. Ler suas microexpressões, ler sua expressão verbal, sua expressão não verbal, que palavra você usa, como tudo isso está, né, concatenado à medida que você fala. Então, tudo isso influencia. Eu gosto de dizer que no futuro as pessoas vão dizer assim, peraí, você fez terapia, faz terapia, fez quanto tempo? Fez não, fiz próximo, vamos pra próxima. Vai dar um trabalho. E quando eu digo terapia, eu não estou falando necessariamente de uma psicoterapia formalizada, mas qualquer coisa que tenha te proporcionado olhar pra si, qualquer coisa que você descobriu sobre si e que você, né, transforma e que você quer colocar, inclusive, aquilo dali, vou dar um significado a isso. Trabalho, pra mim, tem a ver com serviço. Servir. A gente não, a gente quer, eu quero estudar mais, me preparar mais pra servir melhor. E aí, a depender, serviço tá ligado à felicidade, né, então, e eu aprendo muito isso com o meu professor de espiritualidade, né, serviço tem a ver com ser útil às pessoas. Então, o que é que adianta, e a gente tem vários autores que falam sobre isso, o que é que adianta a gente ter um trabalho, ter uma vocação, mas que não tá a serviço? O que é que adianta ler 50 livros e não tá a serviço? Tá tudo pra mim? Ou tá tudo pros meus? Meu filho, minha filha, como é que eu posso colocar isso a serviço, né, como é que eu posso ser útil? Então, a felicidade também tá nas pequenas coisas, tá num reencontro com você, né, tá de ouvir vocês, de conhecer pessoas novas como aqui, Ricardinho, por exemplo. A felicidade tá, tá aqui. A espiritualidade, ou seja, dar significado e propósito, tá em todos os momentos. Eu preciso dar significado ao que eu vivo, a gente precisa de uma vida mais simbólica e não de uma vida só racional, cerebral, né. Um dos grandes autores de liderança falam isso. Até quando, né, é um professor de Harvard também, até quando os líderes vão querer resolver problemas complexos, problemas novos que não tinham como ser previstos apenas com o racional? Isso é muito pobre, isso é muito raso. Então, se a gente for estudar biólogos que falam sobre gestão de empresa, eles vão dar um show. Então, nós precisamos caminhar pra vanguarda. Tudo aquilo que nos... Inclusive na gestão. Isso aqui é muito estranho, é vanguarda... É muito diferente da gestão. Peraí. Quem tiver muito na vanguarda, né, Benjamin fala muito sobre isso e eu acho o máximo, assim, isso me ajuda muito. Quem tá na vanguarda compreende quem não tá, mas quem não tá nem sempre compreende quem tá na vanguarda. E eu acho que isso tem muito a ver com o empreendedorismo, com os estudos de empreendedorismo. Quantos empreendedores que... Empreendedoras que são visionários que enxergam a oportunidade, um mercado que ninguém tá vendo. Uma intuição, feeling de ali vai dar certo. Esse negócio aí vai dar certo. Isso é um chamado de loucos, de loucas. Porque naquilo que eles... Naquilo que eles têm inteligência pra enxergar de oportunidade no mercado que ainda ninguém viu, eles estão intuindo por aquele caminho. Não é uma questão cerebral, é uma questão de intuição. que é uma das inteligências, a inteligência intuicional do futuro. Do futuro. Futuro daqui a pouco, né? Então a gente ainda é muito contratado pelo conhecimento que a gente tem e pouco contratado por quem nós somos. No futuro, nós vamos ser contratados pelas duas coisas cada vez mais. E primeiramente, por quem nós somos. Porque o conhecimento que a gente tem, se ele não tiver a serviço do bem, ele não vai servir pra nada. senhoras e senhores, episódio 41 do Foguetão Ricardinho Sarro. Até sua voz mudou. Meu irmão. Gabi vai ter trabalho pra cortar isso. Ah, vai. Vai mesmo. Cris, que riqueza da sua partilha com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço igualmente. Eu, pessoalmente, eu vou dizer pra todo mundo que ela veio de Orlando só pra gravar. Eu vou vender assim. Não sei como é que você vai vender, mas eu já me decidi. Quando eu fizer a chamada do... Pra gente postar publicado no Instagram. Fala, turma. Estamos aqui com o Cristiano e Barreto diretamente de Orlando. Pegou o avião, veio gravar o episódio 41. É o primeiro da segunda temporada do Foguetão. Quem sabe eu não venho pro 81, né? Ou pros zooms que vierem por aí, né? Não, mas tem que ver. O negócio da numerologia. Tem que somar e bater cinco. Já pensei. 81 é sabedoria. Qual é o que representa retorno triunfal? Eu vou estudar. Cris, que massa, velho. Que massa. Obrigada, Bruno. Que riqueza. Muito, 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 muito obrigado. Eu agradeço igualmente pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de servir, né? Pela oportunidade de aprender, porque... De me alertar, né? Eu que ouço primeiro o que eu falo, né? E a gente aprende quando a gente partilha. Todos nós, né? Que profundidade. Que profundidade. Eu tenho certeza que a turma vai... Espero que... Espero de coração, assim, tudo que a gente está trazendo nesse episódio 41, a gente ajude nem que seja um porcentozinho a vida de quem está ouvindo, de quem está assistindo, né? Que possam... não só o meu. Eu acho que acredito demais em qualquer transformação, além de ser de dentro para fora, né? Independente do ambiente social que a gente esteja, começa com nós mesmos, né? Independente. Use esse episódio primeiramente para se enxergar, olhar para dentro, né? Para que depois você possa colocar isso para fora e possa começar a influenciar positivamente as pessoas que estão ao seu redor, independente do ambiente, da sua casa, da sua empresa, da sua corporação, você quanto líder, você quanto liderado. Sem nem o que dizer para te agradecer. Obrigado por ter vindo de Orlando para gravar o Foguete. É, né, Ricardo? É... É isso. Obrigado demais, Cris. Muitíssimo obrigada. Obrigado demais. Que você seja sempre inspiradíssimo, né? E que traga aqui ótimas pessoas para fazer trabalhos, né? Você prestando esse serviço que maravilha, né? Bota umas pessoas para servir, né? Como você fez hoje. E você está fazendo, né? Também essa diferença por ousar, né? Estar exposto, né? Num podcast trazendo seu talento, suas ideias, sua espontaneidade, sua criatividade, o seu jeito de ser, né? Sendo que, né? Você é do que já percebe que é, então que mais pessoas, né? Sejam beneficiadas com esses episódios. Eu agradeço imensamente a oportunidade, uma felicidade, uma alegria imensa estar aqui, né? Te rever, né? Poder te rever, conhecer o Ricardinho, conhecer a dupla de trabalho, né? Trabalhar em equipe, porque sempre estamos trabalhando em equipe. Então, obrigada pelo respeito, pelo carinho, pelo convite, né? Pela recepção, né? Pelo reconhecimento, que faz toda a diferença para a gente criar aqui uma mastermind, como já diria Napoleão Rio, né? E a gente criar um ambiente de aprendizagem, um ambiente... Grande propósito do Black Duck. É, de alegria, de felicidade, de serviço, porque isso faz muita diferença no desempenho de todos nós e com certeza fez diferença aqui no que foi inspirada, né? A falar, a trazer. Turma, você que está acompanhando o episódio 41 até o final, que acompanhou até o final, ó, mete aí selo episódio, é um quíntuplo, papai. Merece aí 200 estrelas, viu, Ricardinho? Gatilha o dedo aí porque, senhores e senhores, voltamos com os dois pés na porta. Pé direito, pé direito, com gosto de gás. Cristiano e Barreto, episódio 41 do Foguete Serré. Eu sou Bruno Oliveira e estamos aqui com você toda terça-feira, 5h30 da tarde. Por enquanto que a gente não tem dois episódios para semana, né, Ricardinho? Acho que vai rolar uma loucura aí, viu? Com fé em Deus. Valeu, turma! Esse é o Foguete Serré. Estamos juntos. Valeu, obrigado. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti